Cursos da UFSB O estudante da UFSB inicia seu caminho na universidade nos cursos de primeiro ciclo. São os bacharelados interdisciplinares e licenciaturas interdisciplinares. São quatro bacharelados, Artes, Ciências, Humanidades e Saúde. E cinco licenciaturas, Artes, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais, Linguagens e Códigos, Matemática e Computação. Os cursos de primeiro ciclo têm duração prevista de três anos e o estudante tem uma ampla formação em quatro eixos principais. Letramento digital, línguas modernas, pensamento lógico interpretativo e cidadania planetária. O currículo do primeiro ciclo é flexível e o estudante tem a oportunidade de fazer escolhas no seu percurso e ter uma consistente preparação para os desafios do conhecimento, do trabalho e da vida social. Para o segundo ciclo, estão previstos os cursos para formação profissional e acadêmica em campos e áreas de atuação específicos. O terceiro ciclo inclui os programas avançados de formação e pesquisa, denominados pós-graduação Censo Estrito, Mestrado e Doutorado. Os cursos da UFSB são planejados para proporcionar a formação plena do estudante, para o mundo do trabalho, a auto-emancipação e para a cidadania consciente e comprometida com o desenvolvimento da nossa sociedade. Fique atento aos processos seletivos do Enem-Sisu e editais de ingresso no site da UFSB. Venha estudar conosco!